É o Diego SP, mas pensa aí carai, fechou o tempo Ei, não digo mais nada, tô no fogo, peso não, toneladas Várias ligação, as partes que é os cria Brota na favela, chama tuas amiguinha Vem com os maluqueiro que nós bota com carinho Taiphone, silicone, paga mais do que o tigrinho A gestão é inteligente, o amor é ilusão Não é bota e sai andando e não tem sentimento não A gestão é inteligente, o amor é ilusão Nós bota e sai andando e não tem sentimento não Ela quer sentar com o xerecão, joga por cima que eu tô galudão Sente o volume da peça do criado, dá uma olhadinha de exceção Vem sentar com os malvadão, só moleque envolvido O sonho dessas partes é fudir com o bandido Ela quer sentar com o xerecão, joga por cima que eu tô galudão Sente o volume da peça do criado, dá uma olhadinha de exceção Ela quer bandido, 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 bandido O sonho dessas partes é se envolver com o seu ouvido Ela quer bandido, bandido, bandido O sonho dessas partes é se envolver com o seu ouvido O DJ mais pantalado, DJ Dunio, o Dorão de Paulo Amarelo Caraca, aí Várias ligas, várias ligas são as partes que eu os cria Brota na favela, chama tuas amiguinha Vem com os maluqueiro que nós bota com carinho Taiphone, silicone, paga mais do que o tigrinho A gestão é inteligente, o amor é ilusão Nós bota e sai andando e não tem sentimento não A gestão é inteligente, o amor é ilusão Nós bota e sai andando e não tem sentimento não Ela quer sentar com o xerecão, joga por cima que eu tô galudão Sente o volume da peça do criado, dá uma olhadinha de exceção Vem sentar com os malvadão, só moleque envolvido O sonho dessas partes é fudir com o bandido Ela quer sentar com o xerecão, joga por cima que eu tô galudão Sente o volume da peça do criado, dá uma olhadinha de exceção Ela quer bandido, 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 bandido O sonho dessas partes é se envolver com o xerecão Ela quer bandido, 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 bandido O sonho dessas partes é se envolver com o xerecão Globão no beat, só rachada Penso não, na tonelada Bota o capacete que é mais uma pedrada Da que é produtora, porra